Um ciclista, ele bateu a bicicleta em um canteiro na região central de Nanuca e caiu na avenida, né? A vítima não resistiu aos ferimentos. Gente do céu! Ah, Fantônio, provavelmente aí, decorrência dessa queda, uma pancada talvez na cabeça, né, Fantônio? Que costuma ser, de fato, como foi isso aí, letal, né? Fatal. Você vai contar isso pra gente, por favor? Nicoméides, exatamente nesse momento, está a caminho do IML de Teoflatone, o corpo do Walter Luiz de Souza, de 53 anos. Ele era pedreiro, solteiro, e ele estava a caminho do trabalho na manhã de hoje, pela avenida Santos do Mó, no centro de Nanuca. E quando a gente observa essa avenida, é um plano inclinado, a primeira impressão que... E ela recentemente passou por um processo de recapiamento, uma reforma, e sempre a beirada da pista fica muito suja. Imagina-se que tenha sido essa a motivação desse acidente, que tirou a vida do Walter, mas não foi. Uma informação posterior foi de que ele transitava pela avenida Santos do Mó, no centro de Nanuca, uma avenida que é um plano inclinado, é uma ladeira, e em dado momento ele estava atrás de um veículo, mas ele possivelmente não observou a distância de segmento, a distância de segurança para o veículo que estava à frente, e ao fazer uma frenagem, ele perdeu o controle, saiu para... bateu no canteiro e caiu sobre esse canteiro, o que provocou possivelmente essa lesão, possivelmente um traumatismo craniano. Mas a gente só vai saber que lesão tirou a vida do Walter quando for examinado o IML de Teoflotone. A polícia civil, a polícia militar, as forças de segurança estiveram no local, fizeram os levantamentos, e aí vem aquelas recomendações de comércio. A gente emite aqui os nossos sentimentos, a família do Walter, mas a gente tem que aproveitar também, porque as ruas da área central de Nanuca vão ficar bem mais movimentadas, antes de destacar que passa por dentro de Nanuca também um movimento rumo ao sul da Bahia, ao norte do Espírito Santo, tem também aquele trânsito normal das festas de final de ano, das compras de final de ano, então o que se pede é que as pessoas tenham mais cautela, tenham mais tranquilidade, saiam mais cedo para se dirigir ao trabalho, e no caso de bicicleta, Nicometes, há necessidade que os proprietários de bicicletas, eles mantenham o veículo em perfeito estado de conservação e manutenção. Assim como é válido para os automóveis, para motos, para os veículos automotores, também o veículo bicicleta, que é de tração humana, tem que estar sempre verificado. Então, se é um instrumento de trabalho, se é um instrumento que a pessoa usava, tem que estar em bom estado de conservação, justamente para, no caso da pessoa precisar utilizar o freio, fazer uma manobra, ele está em boas condições. E principalmente no caso da Avenida Santos Dumont, que passou por uma reforma, fica sempre aquela sujeira, aí às vezes a aderência é mais complicada, ou fica comprometida. São vários os fatores, e a gente aproveita aqui para alertar as pessoas, não somente os ciclistas, mas os motoristas, os pedestres, para evitar esse tipo de situação, Nicometes. É, Fon Antônio, sem contar que a gente viu pela imagem ali, né? É um morro, né? É um morro, um morro acentuado, né? A pessoa, dependente, estiver descendo o morro, a forma como perde o controle da bicicleta é difícil, né? É difícil equilibrar. E a queda, meu amigo, é impressionante, né? Quando o corpo humano vai ao chão, a primeira coisa é a cabeça, né, gente? Como é que pode? Como é que pode? Olha lá o morrão lá. E, Fon Antônio, eu sou criado no morro, hein? Morro do Carapim, né? Eu tenho aqui cinco pontos no queixo, Fon Antônio. Cinco, tá olhando o que, ô cinegrafista? Tem cinco pontos no meu queixo aqui. Basta você fechar a câmera aqui, que você vai ver, vai mostrar para o pessoal de casa. Cinco pontos aqui, ó. Ó, eu vou falar, quebrou o queixo, aconteceu comigo, olha lá. Pancada. Por quê? Bike. Por isso que eu não gosto desse trem aí, chamado bicicleta. Prefiro andar a pé. Pela mania, mandando eu comprar ainda, bicicleta, para poder fazer caminhada. Você está todo rasgado também, né? E é um perigo nesse caso que você está contando aí, Fon Antônio. Foi fatal, quer dizer. Quer dizer. Que tragédia. Que tragédia para o fim de ano, hein, Fon Antônio. Eu estou preocupado, rapaz, com essa reta final nossa aqui. Hoje é que dia aí, profissão? Dia 13? Nós estamos aí há duas semanas, né, diretor do Natal? Gente, gente. Ah, Nicomédias, mas a tragédia pode acontecer no dia que não é Natal? Não, a tragédia, eu queria que não acontecesse nunca. Eu queria que não acontecesse nunca. Tragédia nenhuma. Meu Deus do céu. Nossos sentimentos aos familiares e amigos dele aí, né? Meu Deus, perde a vida assim. Eu fico triste. Obrigado, viu, Fon Antônio? Obrigado, meu amigo. É, paz, paz para Nanuque, né? E para os ciclistas, né, gente? Fon Antônio trouxe orientação importante ali. Tomar cuidado, olhar também, manutenção, freio, né? É, a gente usava o freio contra pedal na minha época, né? Quase que não tem isso mais, né? Chamado contra... Ainda tem? É, isso. Assutei, né? Sabe o que aconteceu comigo, diretor? Fui frear assim, é... Ou não fica embolado, amigo. Sai pedalando assim, mas... É... Aí eu voei. Mostra aqui, Lamoninha. Não está acreditando não aqui, ó. Aqui, ó. Tem cinco pontos aqui, ó. É que a maquiagem não deixa aparecer aqui, ó. Agora você mostrou, foi minha barba, né? Aí eu caio mesmo, mas... Fui mostrar um negócio e mostrou outro, né, Lamoninha? Meu Deus.